A Líbia tem provas para julgar Sifal Islã, o filho de Muammar Gaddafi, que é suspeito de crimes contra a humanidade. A afirmação foi feita pelos advogados do país nesta terça-feira perante o Tribunal Penal Internacional em Haia, onde o país disputa o direito de julgar o réu. O governo líbio está comprometido em realizar um julgamento justo para os líderes do antigo regime. O objetivo do novo governo não é apenas se certificar de que uma ou duas pessoas sejam julgadas, mas criar um sistema judicial equitativo e justo, diferentemente da era Gaddafi. Os advogados afirmaram que podem provar que Sifal Islã ordenou os disparos contra manifestantes durante a revolta popular que levou à queda do regime de Gaddafi em 2011 e organizou o recrutamento de mercenários paquistaneses para lutar contra os rebeldes. Além disso, teria convocado as forças de segurança líbias durante uma transmissão de TV a utilizar a violência. O tribunal e a Líbia disputam o direito de julgar o filho de Gaddafi e o ex-funcionário de inteligência líbio, Abdullah Al-Senussi. As duas partes vão expressar seus pontos de vista sobre o tema durante dois dias de audiências, na terça e na quarta-feira. Desde a prisão em novembro de 2011, Sifal Islã permanece detido em Zentem, na Líbia.